A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Vou ler aqui o salmo e pra nossa meditação, uma pequena palavra, né? Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Tá terminando, né, o mês de julho. E obrigada, Jesus, por mais um dia nas nossas vidas. Eu quero o salmo 106, só o primeiro e o segundo. Aliás, primeiro, segundo e terceiro do salmo 106. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Número três e último. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Glória a Deus. Sejam bem-aventurados. Sejam bem-aventurados. Glórias a Deus. Vamos adorar. Vamos cantar o 126. 126. A bem-aventurança do crente. 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. 126. Ele creu ainda que não via E a minha fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo os seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Pagem do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Faz daquela glória a de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouvirão na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no teu santo amor Aleluia, seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Aleluia, vamos continuar aqui mesmo Cantar o 127 Glórias a Deus, fala a Deus Fala conosco Fala a Deus, aleluia Com o teu povo O Senhor da ceifa Está chamando Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo Vão chorando Sem da salvação Participar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com brasas No altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre atendo Ao teu mandar O profeta a Deus Aproximando Considera-se Um pecador Aleluia Mais o fogo santo O queimando Mas o fogo santo O queimando Torna o teu pará Meu Senhor, fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com brasas No altar Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre atendo Sim, alegre atendo Ao teu mandar Muitos são os que Vão expirando Sem ter esperança Viver Deus Vai de presta-lhes Anunciando 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 Que Jesus nos leva Para o céu Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com brasas No altar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Muitos são os que Vão expirando Aleluia Aleluia Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar, glória a Deus. Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial, estou aqui, Jesus, mais uma vez, nesta noite. O Senhor diz que onde estiver um, duas ou três no seu nome, ali o Senhor estará. Mesmo que a gente esteja orando sozinho, eu creio que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão conosco. Oh, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, advogado fiel, nosso ajudador, nosso abençoador. Eu peço, Jesus, no dia chamado hoje, a libertação dessa vida, Jesus, que está aí com depressão. Doença, que ela toma remédio, ela nada sara, nada cessa. Ela continua com esses pensamentos tristes, ela continua cabisbaixa, desgostosa, sabe? Um dessabor muito grande na vida, sente tontura, dor de cabeça, queimação no estômago, dor no corpo, insônia, solidão. Senhor, ansiedade, síndrome do pânico. No dia chamado hoje, eu peço, passa, Jesus, o bálsamo da cura, aí do fio de cabelo à planta do pé do teu filho e da tua filha, que se encontra dessa maneira. Jesus, querido, todo aquele que, nesse momento, está com a pressão alta, a diabetes aí descontrolada, problemas cardíacos. Jesus, a pessoa está com infecção de urina, colesterol alto, triglicérides alto, está com problema no sangue. Oh, Jesus, essa anemia profunda, muitos que já estão com leucemia. Toca, Jesus, os teus filhos, curando e libertando de todo esse mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, aquele que, nesse momento, se encontra com dor. Dor de cabeça, dor de ouvido, de dente, de garganta, dor de estômago, dor nas costas, no ombro, nos braços, nos quadris. Nervo ciático inflamado, coluna, Jesus, hérnia de disco. Jesus, todo o mal causado aí, que está causando essa dor, fibromalgia, doas, inflamações nos joelhos, nas pernas, nos pés. Passa, Senhor, o bálsamo da cura. O Senhor tem poder, porque Cristo cura sim. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Entrega a tua vida, Senhor, esse problema, essa enfermidade. E eu creio, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor é aquele que pode. Onde a gente não pode, a gente não alcança. Eu sempre digo, eu não posso, eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor pode, então cura, Jesus. Pai querido e Pai amado, aleluia, louvado seja Deus. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Tira, Jesus, essa família do vício. Toda espécie de vício, o Senhor tem poder para resgatar essas almas. Essas vidas, desse sofrimento. Eu repreendo Jesus no dia chamado hoje. Toda fúria, Jesus, aí também na casa, nessa casa, nesse lá, nesse casamento. Todo espírito de contenda, de inveja, de fofoca, de dissimilice. O adultério, todo o mal, Jesus, que está causando a destruição desse casal. A falta de amor. Só o Senhor tem poder para derramar uma chuva de bênção, de amor, na vida desse homem e na vida dessa mulher. Senhor, meu Deus e meu Pai, abra a porta para aquele que está desempregado, Jesus. Eu te peço, Senhor, abra uma porta de escape para essa família, para essa vida. Envie a Jesus, aquele que pode, aquele que tem condições, para socorrer esse que sofre e está sem condições. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço também todo aquele que está contaminado com o vírus, aumenta a imunidade, cura a garganta. Essa garganta que não está infeccionada, ela está vermelha, ela está machucada porque está cheia do vírus. Passa o bálsamo da cura, Jesus, tirando a dor de cabeça, a febre, curando a dor, meu Deus, que está aí no intestino, na barriga. A dor nos ossos, tudo causado por esse vírus. A falta de ar, febre, a pessoa que está internada, está hospitalizada, usando oxigênio, manda Jesus o oxigênio do céu. Jesus querido, aquele que está entubado, que está pronto já, ali para ir para o quarto. Outros que o médico diz, não posso fazer mais nada, já fiz tudo o que podia. Você já ouviu isso? Aleluia! Ânimo! É Jesus que dá a última palavra, ele é o médico dos médicos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa Jesus a minha vida. Obrigado por mais um dia de vida. Abençoa Evoneide. A saúde, Jesus. Livramentos. Obrigado por todos os livramentos, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa Jesus a vida do Jorge. Amém. Limpa, Jesus, o corpo dele. Prepara, Jesus, um rim, Jesus, para ele. Sabe que ele não venha rejeitar, porque quem faz esses transplantes também tem o perigo de se rejeitar. Oh, Deus Todo-Poderoso. Cura, Jesus, o teu filho. Eu repreendo a câimbra. Eu repreendo todo o mal, Jesus, na vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os meus filhos, abençoa as minhas noras, abençoa o meu gerro, minha filha, meus netos e desnetos, minha mãe, irmãos e irmãs e toda a minha parentela. Abençoa Jesus, essa pessoa que orou agora comigo. Que espera essa oração. E assiste do começo ao fim. Aleluia. Ela não rola, ela sente prazer em te adorar. Pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Dá livramento, Jesus. Quando ela contou sangue, ele contou sangue e livra de todo o mal. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.